Deixa eu garantir a pergunta aqui, não sei se eu respondi. Juliana, boa noite. Juliana, tem muita pergunta aí, Ju? Muito e-mail aí, Juliana? Boa noite, Armando. Boa noite a todos. Tem muito e-mail, tem telespectador com saudade do Fabiano. Está chegando um monte de perguntas para ele aqui nos nossos e-mails. Então, já vou começar com uma pergunta diretamente para o Fabiano. Você que esteve hoje na Santos TV, Juliana. A Juliana que esteve hoje na Santos TV. Colocaram na parede. Ela? É, teve lá visitância. Ela foi para a Vila Belmiro, pegou o caminho errado. A Santos TV não se tem que repelar, Juliana. Eu estou fazendo um TCC da minha pós-graduação sobre a Santos TV, por isso que eu estive lá hoje. Gostou? Gostei, sim. Muito legal. Bacana a estrutura, né? Isto. O Hubert, o Fabiano do Gonzaga, ele fala... O que existe de concreto sobre o patrocínio máster por uma multinacional espanhola do ramo alimentício? Está em tratativas avançadas? Dentro do que eu falei no começo, um abraço a ele. E nessas duas semanas eu pude deixar muitas possibilidades adiantadas. Agora depende de quem... O Paulo César Verardi, ex-diretor da Umbro, assumiu. A partir de agora é com ele. Ok. O Paulo César Verardi, ex-diretor da Umbro, assumiu. O Paulo César Verardi, ex-diretor da Umbro, assumiu. O Paulo César Verardi, ex-diretor da Umbro, assumiu.